Olá, Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje vou fazer a correção do texto da Duda Santos sobre a questão da inadimplência no Brasil. O tema aqui é muito interessante, foi dado há um tempo atrás aqui no canal, acompanha comigo aí, acompanha também a Duda para ver quantos pontos você tiraria se fosse na avaliação do Enem. Podia na mente, houve a criação de diversos mecanismos que concedem crédito mais facilmente. Simultaneamente com as políticas contra a pobreza, contribuiu para o maior crescimento do PIB. Aqui a gente tem uma vírgula que ficou inadequada, e aqui, simultaneamente, então contribuíram, ou são tudo no plural também, mecanismos e política, então está tudo no plural, dá uma concordância e ficou errada aqui. Vou marcar de verde, o conectivo está adequado, muito bom. O índice de brasileiros inadimplentes aumenta anualmente, segundo dados do sistema, a XP, sim. 63,8 milhões de pessoas estão negativadas atualmente. Muito bem. Então, podemos colocar aqui de verde de novo, temos um dado então, porque o contexto estava um pouquinho, agora melhorou um pouco. Nesse VS, cabe analisar a ausência completa do conhecimento da área financeira e a sociedade de consumo em que estamos inseridos. Aqui não precisava dar vírgula também, então ficou na tese dela, vou marcar de azul, analisar a completa ausência da área financeira e a sociedade de consumo. Mas lembra do que eu comentei nas aulas anteriores? Seria interessante falar na tese, usar na tese a questão da inadimplência, embora ela tenha aparecido no contexto um pouquinho antes, tá? Muito bem, então temos duas áreas bem distintas. Teoricamente, então, a Duda deve ter feito um parágrafo sobre a ausência completa de conhecimento financeiro, e aí ela vai e coloca lá, dá para ver ali embaixo, já que ela citou a BNCC, depois ela pode pôr o MEC, por exemplo, para fazer a intervenção. É uma jogada fácil, porque aí fica fácil fazer argumento e fica muito mais fácil fazer a conclusão. Eu faria isso também, acho que eu até sugeri fazer isso durante o vídeo sobre esse tema. E a sociedade de consumo em que estamos inseridos. Ok. Outra coisa que é bom destacar aqui, está marcado de vermelho já aqui, ó. Políticas ficou sem acentuação gráfica, perfeito? Proposta pela Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, a educação financeira tem como objetivo a mudança comportamental em relação às finanças e busca principalmente mudar o perfil de consumo desenfreado para consumidor consciente. Ah, tá, entendi. Então, mudar o perfil de consumidor desenfreado para consumidor consciente. Perfeito. Lamentavelmente, então vou marcar aqui, ó, esse lamentavelmente de amarelo aqui, está modalizando, interessante. Lamentavelmente, é notório grande desplicência, faltou acentuação gráfica aqui, governamental na capacitação de jovens e crianças para integrar-se na economia. Jovens e crianças para integrarem esses jovens e crianças na economia. Concordância aqui ficou errada, se liga aí, Duda. Cuidado quando os termos estão mais distantes. Visto que a educação financeira não está inserida na grade curricular de ensino público e privado. Ela está inserida, diluída dentro da matemática, tá? Não tem algo mais específico. Vou marcar aqui o conectivo, ó, consequentemente. Perfeito. Esses indivíduos, faltou acentuação gráfica aqui. Entram diretamente no mercado de trabalho sem estarem aptos e não conseguem fazer planejamento, podendo ficar negativos nos primeiros anos de trabalho. Vou subir um pouquinho para ficar mais fácil de ler. Então, aqui, ó, podendo ficar negativo nos primeiros anos de trabalho. Então, está faltando para o pessoal ir a educação para quando for entrar no trabalho, conseguir, enfim, usar de maneira responsável o dinheiro. Bacana, tem a ver com aquilo que está na tese. Muito bem. Vou marcar aqui outro conectivozinho. Ademais, o que eu marquei de vermelho? Deixa eu voltar. Aqui é de azul, então. Está relacionado lá com a tese. Ficou um pouquinho informal, mas deu para entender a ideia completa. Vou marcar aqui de verde. Temos um conectivozinho. Desde a segunda metade do século XIX, com a ascensão da segunda revolução industrial, o crescimento econômico e social é pautado no consumo exercebado. Uma vez que é dessa maneira que as indústrias... Ó, faltou aqui, ó, acentuação gráfica de novo. Se mantém ativas. Vou dar um pouquinho de atenção aí do de quem tem dificuldade com acentuação gráfica. Quando for fazer a revisão, já passa uma caneta, conferir se está tudo certinho, está tudo acentuado para não perder ponto à toa. Plangentemente, esse termo é um termo que tem muito tempo de marcar de verde, está usando como conectivo, tem muitos anos que eu não vejo ele em uma redação, que seria lamentavelmente e tal. Interessante ver isso aqui. Esse modelo econômico é vilipendiado e perverso. Gosto que o perfil de consumo sempre via a obtenção de novos... Sempre via a obtenção, ficou escrito estranho aqui, a obtenção, será? De novos objetos e lucros para as empresas, mesmo quando a pessoa não tem a mínima condição financeira. Eu falo sempre, tomar cuidado com esse termo, a pessoa, porque esse sujeito, a pessoa indeterminado, fica muito estranho no texto. A pessoa não tem... Mesmo quando os indivíduos não têm, porque aí está falando lá em cima, né? De perfil de consumo. Então, a pessoa, que pessoa? Então, fica muito legal, eu não gosto de usar, não. É bom evitar para formalizar mais o texto. Vou marcar aqui o outro conectivozinho, usou adequado. Logo, o indivíduo, de novo, está sem a acentuaçãozinha gráfica, vai em busca de créditos que sempre são acompanhados por juros altíssimos. Consequentemente, essas pessoas... E aí, ficou a repetição, vou marcar de verde, do termo pessoa aqui, com pessoa que poderia ter sido evitado nesse espaço aqui, Dudo. Não conseguem quitar os juros e ficam inadimplentes. Aqui, repetir o termo juros e juros. Na verdade, quitar a própria dívida, né? Adimplência não é só juros, não é a dívida inteira. Muito bem. Então, tem a ver aqui com a falta de planejamento. Vamos ver se eu me esqueci como é que era na tese. A gente tem aqui, ó... Sociedade de Consumo, falou do consumo no segundo parágrafo, ficou esse meio da área financeira, falou dele no primeiro. Então, em relação à tese, está tudo muito bem amarradinho. Vamos ver a conclusão agora, para a gente encerrar a leitura e poder avaliar com as notas. Vou marcar de verdinha aqui, ó... De start, né? O portanto, conectivozinho de conclusão. Vamos agora de cinza. É de suma importância que o Ministério da Educação... Então, o Ministério da Educação é o agente, o MEC, em parceria com o Governo Federal. Opa, ó, letra maiúscula aqui, Governo Federal. Desenvolva uma nova metodologia educacional e ensinem... Ensinam... Insiram, perdão, a educação financeira na grade curricular de ensino. Seria interessante, né? De uma maneira mais específica, essa educação financeira voltada ao planejamento. Tu, 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 tá? E aí ficaria um pouquinho melhor. E, aí, vírgulazinha, né? Faltou aqui. Ficou interessante, mas ficou um pouquinho distante em relação à questão da busca do crédito, dos juros. Podia especificar um pouquinho sobre isso. É o que ela colocou no final, o que você colocou no final aí, Duda, do segundo argumento. Mas tá uma conclusão muito bem construída. Então, vamos às notas. Muito bem, então, Duda. A gente tem aqui, na competência 1 do seu texto, 140 pontos. Acho que é o cocanhar de Aquiles. Poderia ser 160, talvez. Dois corretores com 160, mas tem muitos errinhos aí que são fáceis de serem evitados, tá? Fui bem rigoroso mesmo. Coloquei 140. Poderia ter deixado 160, talvez. Na competência 2, 200 pontos. A estrutura tá muito boa. O texto tá fácil de servir, tá fácil de entender. Segue, arrisca o que é uma dissertação. Na competência 3, em relação aos dados, enfim, aos quais menos as várias áreas. Podia melhorar um pouquinho o contexto na introdução. E o segundo parágrafo ficou um pouco mais raso, sentiu falta de coisas aí pra melhorar essa argumentação, tá? Competência 4, coloquei 200. Os conectivos estão todos muito bem usados. A leitura flui, então é um texto fácil de ser lido. Na competência 5, coloquei 180 porque tangenciou um pouquinho ali o que foi dito no segundo argumento. Mas aí é detalhezinho, talvez algum corretor pudesse aí, talvez com um pouco de sorte, os dois corretores dessem 200, mas mais provável que um corretor desse 200 e outro 160, fechando a média de 180. Então, Duda, a gente vai ficar aí com um total de 880 pontos. Meus parabéns, o texto tá muito bem escrito. Dá pra tirar nota muito maior corrigindo os pequenos errinhos aí na hora da revisão. Sucesso e bons estudos. E se você quer ter sua redação corrigida aqui, os meus contatos e as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. É só falar comigo e me mandar a imagem. Até mais, muito obrigado, valeu!